Música Música Deixa eu ver aqui em Gocito A gente vai chegar lá com 3 pontos O postilho tá bom Música Vamos ver Vai dar né Vamos ver Fortes Emoções nos aguarda Música 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 Tá dando um pouco Vai se puxando A gente vai puxar a falda A esquerda Música Música . 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 Cogpit to ground Manu, partidas normais Livre desconectar Inlocking up Manu, partidas normais Doodrop disconnected Bypass been removed Left is clear, right is clear Manu, partidas normais Beleza, vou embora Manu, partidas normais 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 Tá, vamos fazer o seguinte Vamos alterar aqui Aqui em Curve Vamos apagar aqui A gente decola com dog flaps 2 A gente tá com down de 0.0 Boa Perfeito Só que aí altera na ponta Mas vamos fazer o cálculo de decolagem 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 Vamos leve o zoom aqui Dogma, back small Intice off 3-1 3-1 7-4 7-4 8-4 Ok Mudou Mudou Show Vambora Armar os spoilers, tirar o Ignition, vamos nessa. Vou levar aqui a segunda por cima de motor. Bora. V1, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. V1, 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 vamos lá. V1. V1, vamos lá. 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 V1, do9, do 9. V1, do9, do5. V1, do9, do9, do9. V1, do9, do9, do9. V1, do9. V1, do9. A gente tá com 140, por aí, com o nosso, variando de 0 a 9 a 10. 0182 Visibilidade 8 mil Ai... Cássio É Parece que está chuva 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 Vamos Ah Hahahaha Vamos me mexer louco Vamos A gente vai chegar em baixo A gente vai chegar em baixo A gente vai chegar em baixo A gente vai acertar A gente vai acertar A gente vai acertar os cabecinhos Ok Mas Que está chuva E é Devemos ir na juventude A gente vai começar A gente vai acertar A gente vai entrar na casa A gente vai entrar em baixo A gente vai acertar A gente vai estar A gente vai entrar em baixo A gente vai participar Olha só As pessoas Vamos lá. 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 Ok. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Terrem o�. Terrem ahead. Terrem ahead. Pull up. Terrem ahead. Pull up. Terrem ahead. Tirene, ahead. Pull, up. Tirene, ahead. Pull, up. Tirene, ahead. Tirene, ahead. Tirene 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.